Nós estamos na avenida do Val Camilo, bairro Canaã. Aqui atrás, como você viu, Polícia Rodoviária Federal. Mas a situação, a cena que realmente chama a atenção é essa logo mais ali à frente. Esse veículo você vê completamente destruído. Na realidade, o que aconteceu para esse veículo ficar dessa forma? De acordo com as informações, a Polícia Rodoviária Federal receberam uma informação de que esse veículo, que seria clonado, estaria andando pelas redondezas da Amadeu Barbosa. Eles, então, iniciaram um patrulhamento. Nesse momento, bem no início da Amadeu Barbosa, eles, de fato, avistaram o veículo, esse veículo modelo Hyundai Creta. Acontece que o condutor do carro, ao avistar também os policiais rodoviários federais, ele deu no pé, começou a fugir, empreendeu fuga no veículo em alta velocidade. Houve o que hoje é chamado de acompanhamento, mas a chamada perseguição. Os policiais rodoviários federais, então, começaram a perseguir o veículo com o objetivo, mesmo dando as ordens de parada, ordens de parada, o condutor do carro não parou. Acontece que ele veio aqui, pela região aqui do bairro Canaá, rua Durval Camilo, e exatamente nesse ponto aqui que nós estamos, bem nessa curva, aqui tinha um carro, um carro que o Matzo vai já mostrar para você, mas ele bateu nesse carro, para você ter uma ideia da força do impacto, o veículo que estava aqui é esse aqui lateral. O carro capotou, virou, ficou de rodas para cima após o impacto aqui do Hyundai Creta. Esse Fiat 1 no branco ficou com a frente aqui, destruída. Isso porque essa frente dele bateu aqui na lateral do poste, o poste acabou quebrando e caindo, e foi aí nesse momento que o Hyundai Creta ficou exatamente nesse local. Agora você já vê a PRF realizando o trabalho para a remoção do veículo, e a partir daí, em seguida, após o veículo realmente parar depois dessa colisão, eles conseguiram ali dar voz de prisão, conseguiram prender em flagrante o condutor desse carro. Como eu mencionei, esse carro, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele é um carro clonado. A placa dele é clonada. O carro original está no estado de Minas Gerais, e é por isso que a polícia já tinha informações a respeito dessa situação. Por isso que eles já estavam de olho. E quando foi na manhã de hoje, eles acabaram recebendo a confirmação da movimentação desse veículo. Logo após eles prenderem em flagrante esse homem, que está dentro da viatura da Polícia Rodoviária Federal, como você está vendo agora, ele já está lá no camburão da viatura da PRF. Eles fizeram questionamentos e, de acordo com o que a PRF informou, o condutor do carro confirmou que realmente o carro tem a placa clonada e realmente ele fugiu. Pô, ter conhecimento que a placa estava clonada, e por isso ele acabou fugindo da Polícia Rodoviária Federal. Para a gente compreender, para ficar mais fácil, a placa clonada, isso acontece quando alguém pega o mesmo carro, da mesma cor, o mesmo modelo, o ano de fabricação, o carro está em regular por algum motivo, ele então faz uma cópia dessa placa, do mesmo modelo que está em um outro estado, como é nesse caso, e a partir daí passa a utilizar a mesma placa em dois veículos, que se parecem, são praticamente iguais, mas são de proprietários diferentes. Agora, o homem será encaminhado então para a delegacia de flagrantes, e claro, esse trabalho aí da Polícia Rodoviária Federal continuará para saber se existem mais envolvidos nessa questão de clonagem de veículos, aqui na capital Rio Branco, no estado do Acre. As imagens são de Márcio Oliveira, Luan Rodrigo, aqui do bairro Canaã, para o Gazeta Alerta.